Tudo bem com você, ó, eu desapareci meio do YouTube, é porque, peraí, tá gravando, cadê o gravador, cadê o gravador, tá, bora jogar Eu tava mexendo no computador, daí, André, mamãe, mamãe, papai, minha amiga, deixa pro outro lado, propaganda, eu não quero estudar Que injustiça, agora eu tenho que enfrentar a prazer Vai, 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 vai aqui Vai, 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 vai aqui Não, tô com medo Meu jogo é insípio Acho que eu tô olhando aqui Será que tem uma coisa no meu quarto? Não, eu tô jogando no modo fácil, gente Vê se que eu não tô indo, né Tuna Peraí Para frente Não, não Nem tem nada aqui Aqui não, tem aqui, não, nada, não Me põe ali Passa devagar Aí, ah, tá bom, vê se você consegue Tá Muito bom Tem alguma coisa aqui Ai, ah Não tem nada aqui Vou devagar Fecha a porta Aí, a cozinha Onde está minha mãe Onde está minha mãe Onde está minha mãe Aqui 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 é a porta do banheiro Agora eu coloco aqui O pão de fio Colocar o pó aqui Deixa eu pôr aqui 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 Coloco Cipane O pão de fio Dilega 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 BLEU O que é isso que eu vou fazer? Quatro minutos de novo Eu não escutei Eu não escutei A não é meu... Tu pai é quase nunca... Não... Uuuu... TANI NEMU! TWAIU MATEA! DROGA! Peredus peronou a lei... Siga, peraí... Neu, éste... se não tem que se secar, então você vai se secar. Vou ter que limpar. Aqui, o cara vai ser mais nojento. Ai, muito bom! Como você vai se secar! Agora você sempre vai se secar. Voltamos. Pode ir para filmar? Espera ai. Trocado com a chave. Peguei um pano limpo. Uma coisa boa, pelo menos. Põe! Vou ver se tem uma coisa no meu quarto. Uma foto que fez... O que é a prova? Eu não quero prova. Então... Ai, meu Deus. Tá bem? Vai ser corajoso. Eu sou louco também. Meu pai tá bem aqui. Ui! Rujas! Vou botar mais aqui. Deixa eu só. Pronto. Ah não, não. Dá para esconder. Um dos bares. Eu te disse. Pai é duro. A luz fica muito melhor. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Um dos bares. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Má viva. E eu, eu, eu O que é isso? O que é isso? Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 e bonito cachorro Ah, de novo não, agora vai sobrar nenhum único degraus, eu vou me peçar a versão e voltei. Eu não consegui, então tchau galera! Espera, espera, tchau!